Fala aí, seus jegue-pum, sem vergonha, seus malacapados. Hoje é dia de Free Lessons. Sim, aulinha grátis, meu garoto. Você é que não gosta de pagar o curso, né? Cagabudo. Daí, tem que ser Free Lessons, né? Toca e vai um bend. Então, aqui pra você, você tem o acorde de Ré menor aqui, certo? O Rézão aqui. Você vai fazer o seguinte, começa aqui na cordinha de número 3 e 2. Só toca o 5, certo? Se você coloca o seu dedinho aqui, isso é legal. Isso aqui, no 6 e no 7, aqui. E é muito legal aqui, ó, a pestaninha aqui, ó, 5. Então, você manda aqui o 7. Só fazendo o estilo moleque, ó. Ó. E aqui a notinha Fá, né? Da pentatônica. Daí, você faz aquela graça gostosa. Sabe? Né? Você tá lá. Você gosta de tocar na igreja, né? Eu sei. Você vai pro play, né? Para de hoje, eu vou pro play. Você gosta de ir pro play, né, meu garoto? Decata um Ré menor, você vem aqui, ó. É isso daí, meu garoto. Mais uma lá. Mais uma vez. Mais uma lá. Mais uma lá. Certo? Aquele swing gostoso, meu garoto. Sim, a gatinha tá te olhando. É. E você quer impressionar, né? Porque você quer. Fazer burbu. E aí уп заoikte. E aí E aí E aí